Que tal nós fazermos algo para descontrair? Bibouquet Materiais para construção Uma garrafa pet descartável Uma tampinha de refrigerante Barbante Tesoura E fita adesiva Assim que terminar, enfeite o bibouquet com os materiais que você quiser Corte a garrafa pet na altura do gargalo, lembrando uma tacinha Corte cerca de 30 centímetros de barbante Amarre uma ponta do barbante na ponta da garrafa pet E a outra ponta do barbante cole na tampinha de refrigerante Agora é só enfeitar e brincar Corte a garrafa pet descartável